O Mino Mano estava andando em cima do asfalto Foi pra uma lagoa e encontrou um sapo Depois ele viu o Manu e percebeu Que quando ele pisou no sapo, o sapo morreu Ele correu muito pra não ser pisado Depois aí ele encontrou um cavalo Ele correu todo dia até encontrou um sapo Ele fixou o sapo e correu todo dia até encontrou um cavalo